O sistema eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral já identificou mais de 5.200 pedidos de registros de candidaturas aqui na Paraíba. Só para os cargos de prefeito e vice-prefeito, já foram contabilizados 296 candidatos e um total de 4.643 candidatos a um mandato de vereador. Por um total de 2.211 cadeiras em disputa em toda a Paraíba.